Oi gente, sejamos ao meu canal, se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories.com porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio depois da meia noite mas antes de seguirmos para o caso de hoje por favor uma salva de palmas muito bem dada para o nosso retorno do nosso patrocinador incrível o Surfshark VPN caso você esteja 100% perdido no mundo e não sabe o que é um VPN vamos lá basicamente é uma rede privada virtual que vai te proteger dos perigos online que sinceramente são muitos mas além de proteção também tem várias coisas legais que você consegue se você usa um VPN uma dúvida que vocês têm bastante é como diabos que eu consigo tantas informações para colocar em um vídeo sobre um caso e é muito simples eu só preciso mudar de país eu sei parece que não é simples nem um pouco parece ser bem caro mas não é porque eu uso o Surfshark existem vários sites de jornais locais que eu não consigo ter acesso de jeito nenhum estão no Brasil mas com um pequeno rápido e simples clique tcharam eu estou em qualquer lugar desse mundão o que sim é incrível mas eu sei que boa parte das pessoas que assistem esse canal não passam 90% do tempo fazendo roteiros e pesquisando informações completamente aleatórias e um tanto quanto duvidosas podemos dizer assim talvez e que sejam mais normais o que provavelmente não é o meu caso considerando que eu pesquiso sobre crimes basicamente o tempo todo mas enfim continuando para vocês pessoas normais tem outras coisas também que vocês possam usar o VPN se você quiser apenas assistir uma série diferente que não tem no Brasil que não tem no streaming brasileiro caso você não saiba o que eu duvido porque eu já falei disso aqui uma vez e você é uma pessoa esperta e prestou atenção cada país tem um catálogo completamente diferente por exemplo nós sabemos que Friends foi tirado do catálogo brasileiro da Netflix mas ainda tem lá nos Estados Unidos e também tem vários outros filmes e enfim porque obviamente vamos lá dar um exemplo aqui filmes e séries que funcionam muito bem lá na Índia que é um país assim que realmente tem uma cultura muito diferente não vai funcionar no Brasil e a mesma coisa serve para conteúdos do Brasil não vão funcionar na Índia mas se você é uma pessoa que gosta de filmes indianos é só você conectar ali o VPN colocar na Índia e pronto você pode ter acesso a todo o catálogo deles e na minha humilde opinião essa é uma das utilidades mais sensacionais que o Surfshark tem porque eu sou viciada em série e filme e caso você ainda queira mais uma opção vou mostrar o óbvio a proteção que eu falei para vocês aqui no comecinho que é basicamente o que todo mundo quer sabe quando você está lá de Buenas no shopping ou qualquer lugar público e quer apenas usar o Wi-Fi para baixar um documento para enviar um documento ou apenas para fazer um tweet aleatório no Twitter então caso você não use o VPN a chance de uma pessoa mal intencionada hackear o seu celular roubar todas as informações e divulgar lá na Deep Web é muito grande e eu acho que ninguém quer isso então aproveitem que agora o Surfshark VPN está com a promoção assim perfeita de 85% de desconto mais 3 meses grátis não tem como ficar melhor que isso e para vocês obterem essa promoção é muito simples é só clicar no link aqui na descrição ou colocar o cupom GZL e pronto e a melhor parte é que o Surfshark tem ali um negócio bem legal que é o reembolso caso vocês não gostem do produto em 30 dias mas eu duvido que vocês não gostem porque é basicamente impossível não gostar do Surfshark VPN muito obrigada Surfshark por acreditar no meu trabalho e patrocinar esse vídeo fazendo possível a criação de mais um roteiro incrível e gigantesco e muito obrigada a vocês seguidores que estão sempre aqui comigo porque sem vocês nada disso seria possível então chega a joabla e vamos pro caso de hoje Rachel Wade nasceu no dia 27 de fevereiro de 1990 na Flórida e era filha de Barry e Janet Wade enquanto seu pai trabalhava como motorista de caminhão a sua mãe era professora do ensino fundamental de uma escola local no geral Rachel cresceu em uma família muito feliz e amorosa e por boa parte de sua vida ela era conhecida como uma boa garota que fazia tudo certo obedecendo regras e tirando notas boas porém digamos que ali na adolescência ela deu uma certa virada de chave assim que ela fez 15 anos de idade ela se tornou a típica garota adolescente rebelde que praticamente brigava com os pais o tempo todo por motivo nenhum e que também vivia fugindo de casa de acordo com seus pais ela passou a correr atrás de garotos ao invés de notas boas se dar bem na escola enfim acadêmica etc ela até tinha um toque de recolher mas bom ela não obedecia ele definitivamente em uma certa noite ela chegou a ser vista junto com um garoto de 19 anos de idade dentro de um carro tendo relações íntimas só que na época ela tinha 15 anos e ele já era maior de idade e ela não e por conta disso ele acabou sendo acusado de crime sexual no segundo ano do ensino médio Rachel chegou a fugir de casa 14 vezes sim 14 vezes e em todas as vezes os seus pais chamavam a polícia eles conseguiam encontrá-la ela voltava pra casa e então começava o ciclo em que eles tentavam convencê-la a ficar em casa e ela não obedecia e fugia de novo além disso ela tinha um temperamento um tanto quanto explosivo e perdia a paciência com muita facilidade só pra vocês terem noção em um certo dia após ter uma briga com a sua mãe ela pegou uma faca na gaveta da cozinha e correu pro banheiro e depois disso ela fugiu de casa novamente com isso obviamente seus pais começaram a ficar cada vez mais preocupados com seu comportamento então a levaram pra um aconselhamento que até funcionou por um tempo mas não demorou muito até que ela voltasse para os seus hábitos antigos depois de um tempo ela acabou abandonando a escola que era a Painelas Park High School e decidiu que era hora de se tornar independente e finalmente sair da casa dos pais então ela conseguiu um emprego como garçonete no Applebee's e passou a se sustentar com seu próprio salário ela até mudou seu nome numa space para garota independente ou independent chick e na verdade o seu relacionamento com seus pais melhorou absurdamente quando ela saiu de casa afinal agora ela não precisava mais obedecer as regras deles ela poderia fazer literalmente qualquer coisa que quisesse porque ela morava sozinha e ela pagava suas próprias contas e a sua relação com os pais estava tão boa que ela ia para a casa deles todo fim de semana para que eles pudessem jantar juntos que era algo que antes eles nunca faziam e na época ela estava namorando um jovem chamado Joshua Camacho e assim digamos que Josh como ele era mais conhecido era considerado pela maioria das garotas da cidade como como podemos dizer um garanhão e ele adorava isso ele adorava toda a atenção que ele recebia bastante o seu pai veio de Nova York e a sua mãe da República Dominicana que foi o local onde ele e seus irmãos nasceram ele tinha uma família bem grande com seis irmãos e uma irmã e passava boa parte do seu tempo com seu irmão mais velho chamado Jay que também era outro garanhão os dois eram basicamente aquela dupla infalível viviam juntos faziam tudo juntos e seus amigos ficavam bem impressionados como que eles conseguiam ficar com tantas garotas ao mesmo tempo sem que eles fossem pegos pois é desde 1999 Josh começou a namorar uma menina chamada Erin Slottower e no começo foi aquela coisa super inocente super bonitinha onde eles estudavam juntos e então em um certo dia ele mandou um bilhetinho pra ela perguntando se ela gostava dele e então ela disse que sim e a partir daí foi aquela coisa aquele romance aquela coisa maravilhosa super fofa e tal e quando eles viraram adolescentes passou a ir pra uma coisa um tanto quanto fogosa o famoso fogo da paixão e o fogo foi tão grande que um tempo depois Erin acabou ficando grávida mas os dois terminaram antes do bebê nascer porque Erin já estava bem cansada de Josh e de todo o seu comportamento infantil considerando que ele atraia o tempo inteiro mas quando o filho dos dois nasceu eles continuaram tendo contato com bastante frequência apesar de Josh não assumir nenhuma responsabilidade e demonstrar um total de 0% de afeto com o seu próprio filho e agora vamos falar sobre a última pessoa envolvida nesse caso porque realmente às vezes pode ficar um pouco confuso porque são várias pessoas eu vou mencionar outros nomes mas os principais são Josh Camacho Rachel Wade e agora a última Sarah Ludeman Sarah Ludeman nasceu no dia 7 de dezembro de 1990 em Nova York e era filha de Gay e Charlie Ludeman os seus pais tiveram pouca dificuldade para conseguirem ter filhos e por conta disso Sarah só nasceu quando eles eram mais velhos e por ser filha única eles eram completamente apaixonados por ela basicamente as suas vidas giravam em torno dela então quando ela ainda era criança eles decidiram se mudar para Flórida por ser mais seguro que Nova York na época e também por ser um lugar ali um pouco mais quente Sarah sempre foi muito próxima de seus pais ao ponto de seus amigos brincarem com ela dizendo que ela era a filhinha do papai a sua mãe gay trabalhava como enfermeira e o seu pai Charlie como motorista de táxi e como ela e o pai tinham o mesmo gosto pela música ela costumava sair com ele em seu carro ouvindo várias músicas na rádio e cantando até não aguentarem mais e quando ele começou a ter aula de karatê ela fez questão de participar junto com ele mas como é de se imaginar quando ela chegou na adolescência ela também teve aquela vontade um pouco maior de querer sair mais com os amigos ir pra festa pra baladinha enfim e os seus pais apesar de estarem um pouco hesitantes em relação a isso eles falaram tudo bem mas ela tinha um toque de recolher que era às 11 horas da noite e pra ela foi tudo bem ela sempre obedecia sem problema nenhum de acordo com seus amigos ela era muito confiante e extrovertida além de ser uma ótima aluna que só tirava notas boas na escola e que nunca demonstrou um interesse muito grande em querer um namorado ela estava muito feliz onde estava e com quem estava claro que ela tinha uns crushes aqui e outros ali mas geralmente eram por celebridades e no geral ela era bem gênua quando se tratava de namoro aos 16 anos de idade ela cursou o ensino médio em Tarpon Springs porque tinha um programa especial de medicina veterinária e esse era um de seus grandes sonhos e como sempre ela continuava tirando notas incríveis em um certo verão ela passou boa parte do seu tempo com seus amigos indo para cinemas e restaurantes principalmente um fast food muito famoso dos Estados Unidos chamado Chicken Filet e em um certo dia foi lá onde ela conheceu ninguém mais ninguém menos do que Josh Camacho nesse dia eles não chegaram a conversar nem nada disso eles só se viram porém Josh piscou para ela e para Sarah que não estava acostumada com esse tipo de coisa aquilo foi o suficiente para ela se apaixonar muito depois disso todas as vezes que eles se viam eles flertavam um pouco ela dando um sorrisinho aqui ele dando uma piscadinha ali e assim sucessivamente então quando do nada Sarah chegou para os pais e disse que ela não queria mais frequentar a Torpon Springs e que agora queria ir para Pinellas High School que era exatamente onde Josh estudava eles ficaram bem chocados porque ela queria ficar na Torpon exatamente por conta do curso de veterinária que não tinha na Pinellas Park High School mas não adiantava nada que eles falassem a esse ponto ela já tinha decidido o que ela queria e ela queria Josh porém obviamente eles não sabiam disso eles não sabiam que ela estava mudando todo o seu planejamento por conta de um garoto e adivinha quando Sarah se mudou fez a transferência ali para Pinellas High School Josh simplesmente a ignorava na escola mas realmente só lá porque fora da escola meu Deus ele era o cara apaixonado amava ela completamente não conseguia ficar longe dela por nenhum segundo o que para mim pelo menos já é ali uma pequena red flag porque por que motivo que ele não queria ficar com ela na escola sendo que ele claramente gostava dela fica aí o questionamento Josh acabou sendo a pessoa com que ela perdeu o bebê e eventualmente se tornou seu namorado e como eu falei para vocês Sarah era bem ingênua no que se dizia relacionamentos afinal ela nunca tinha namorado antes então tudo o que Josh dizia ou fazia ela meio que aceitava sem perceber o quão problemático algumas dessas coisas poderiam ser e não demorou muito até que ele percebesse o poder que tinha sobre ela os próprios amigos de Sarah começaram a ficar bem preocupados porque eles viram que tudo o que ele mandava ela fazia como por exemplo Josh não queria que ela usasse shorts e saias apenas calças porque ele não queria que os outros meninos ficassem olhando para as pernas dela então como Sarah costumava usar apenas shorts e saias ela comprou várias calças para que pudesse ali seguir o padrão que ele queria e ela também chegou a perder mais de 30 quilos para se encaixar nesse padrão além das mudanças físicas ela também passou a tirar notas baixas na escola que era algo que nunca acontecia antes e basicamente todo o seu mundo todo o seu universo passou a girar apenas em torno de Josh todo o seu tempo fora da escola era com ele e uma coisa que provavelmente atraiu bastante nele era o fato de que ele era conhecido como um bad boy e vamos lá bad boys são interessantes e legais apenas em filmes adolescentes porque fora dos filmes na verdade eles são caras geralmente bem ruins tóxicos abusivos e controladores no celular de Sarah o que mais tinham eram fotos de Josh de diferentes formas em algumas ele estava segurando uma arma e em outras ele estava fumando a verdinha também tinha alguns vídeos que ela havia feito com fotos dele e as músicas de fundo sempre eram algumas faixas de rap enquanto ele posava de formas em que parecesse que ele participava de algum tipo de gangue e exibindo a tatuagem que ele tinha nas costas que por sinal era o seu próprio sobrenome amor próprio é tudo quando o Josh se formou no ensino médio ele não decidiu ir para uma faculdade e também não decidiu procurar um emprego ele basicamente passava todo o seu tempo em casa jogando videogame ou fumando alguma coisa ou saindo com alguma de suas garotas é eu não preciso nem dizer a vocês que os pais de Sarah não gostavam muito dele e olha que eles nem sabiam sobre a parte das garotas só para vocês terem noção Charlie Ludeman chegava a se referir a ele como o rato porque não sei e ele conseguia ver claramente o quanto sua filha estava mudando desde o momento que ela conheceu ele porque realmente era uma mudança assim muito drástica mas infelizmente não tinha muito o que ele nem o que a mãe dela pudesse fazer porque toda vez que eles tentavam aconselhá-la a não ficar com o Josh parecia como se Sarah ficasse ainda mais atraída por ele afinal acho que todos nós já passamos por isso quando os nossos pais falam não faça isso ou isso não é legal sei lá algo do tipo a gente fica com mais vontade de fazer pelo menos eu era assim comenta aqui embaixo se você também era assim com isso Charlie e Gay tentaram fazer com que ele se sentisse bem-vindo na casa deles eles tentaram ali realmente criar uma certa relação Charlie chegou a chamar Josh para assistir um jogo um dia e Gay fez de tudo para que ele se sentisse bem na casa deles só que Josh não estava nem aí ele fazia um total de zero esforço e com o tempo eles tiveram que aceitar não tinha realmente nada que eles pudessem fazer além disso então eles passaram apenas a esperar para ver se com o tempo o relacionamento iria se desgastar ou que Sarah iria perceber que Josh não era um cara legal realmente alguns problemas começaram a surgir e eles chegaram a terminar algumas vezes ou melhor Josh chegou a terminar algumas vezes porque infelizmente não importava o que acontecesse Sarah não conseguia ver realmente como ele era e infelizmente é isso que acontece na maioria dos relacionamentos abusivos muitas coisas acontecem e a pessoa que está dentro do relacionamento ela não consegue enxergar aquilo que para todas as outras pessoas é muito claro a esse ponto várias pessoas já haviam falado para ela que ele a estava traindo só que ou ela realmente não acreditava ou ela não queria acreditar ainda nos primeiros meses de relacionamento a polícia de Pinella Park chegou a ser chamada seis vezes por conta de brigas que eles estavam tendo em uma dessas vezes eles estavam gritando e brigando loucamente em um cruzamento em outra vez eles começaram a entrar em uma discussão verbal com Erin a ex de Josh que estava na época grávida dele e pelo que eu entendi eles ainda estavam namorando porque a briga meio que começou porque ela descobriu que ele havia mentido para ela sobre o local onde ele estava então em julho de 2008 Erin e Sarah meio que se juntaram porque elas finalmente descobriram que ele realmente estava tendo um relacionamento com as duas então em um certo dia as duas entraram na minivan dos pais de Sarah e começaram a segui-lo pela cidade para ver se conseguiam meio que pegá-la no flagra com uma terceira garota e nessa época Erin já havia dado a luz então o bebê estava na cadeirinha do banco de trás em um certo momento Josh percebeu que elas estavam seguindo então ele parou o seu carro e então elas pararam também e nisso ele saiu e foi em direção ao banco do motorista que era onde Sarah estava e como Erin percebeu que ele estava com muita raiva ela saiu do carro e enquanto ela estava dando a volta ele simplesmente deu um soco na cara de Sarah e foi embora como se nada tivesse acontecido então acho que podemos afirmar que o relacionamento deles não era apenas verbalmente abusivo também era fisicamente mais tarde quando Charlie e Gay Ludeman descobriram sobre isso eles tentaram convencê-la a prestar queixa mas ela disse que não ela não queria de jeito nenhum afinal ela ainda gostava dele e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui porque eu sei eu tenho certeza que teremos alguns comentários nesse vídeo querendo de alguma forma tentar culpá-la por conta dessas coisas ela não está certa em tudo ainda vamos chegar em alguma parte que ela vai estar completamente errada também mas nesse momento ela está em um relacionamento abusivo então não é simples não é só ah porque ela não foi embora porque ela não terminou com ele ou algo do tipo eu nunca vou entender como é porque eu nunca estive em um relacionamento abusivo na verdade eu nunca estive em um relacionamento nenhum então não sei eu acho que as únicas pessoas que possam realmente entender melhor é quem já vivenciou um tipo de relacionamento como esse ou que esteja vivenciando hoje em dia mais uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que é muito mais complicado do que a gente possa entender não é simplesmente terminar o relacionamento principalmente quando já se tornou ali um abuso físico mas enfim continuando como Sarah não queria prestar queixas Charlie e Gay decidiram mesmo assim conversar com a polícia para ver o que eles poderiam fazer para manter Josh longe da filha deles mas como Sarah já estava com 18 anos então a não ser que ela quisesse se afastar não tinha muito que eles pudessem fazer e definitivamente ela ainda queria ficar com Josh e caso vocês tenham se esquecido ainda temos Rachel Wade que também estava namorando Josh pois é então precisamos voltar a inseri-la aqui na história e se preparem porque por incrível que pareça as coisas só pioram de alguma forma Josh conseguia conciliar os seus dois relacionamentos muito bem porque Sarah tinha aquele toque de recolher que eu falei para vocês mais cedo onde ela tinha que voltar para casa às 11 horas da noite e o Rachel trabalhava então ela só saia depois desse horário ou seja quando o Rachel estava na escola ou em casa ele saia com o Rachel e quando o Rachel estava trabalhando ele saia com Sarah para ele ele estava ali na situação perfeita estava tudo lindo para ele enquanto para elas estava sendo um completo inferno ainda não mas ia se tornar um completo inferno só que uma coisa que ninguém conseguia entender e que eu também não consigo entender é o porquê que essas duas garotas tinham essa obsessão tão grande por Josh de acordo com os amigos de Rachel ela podia ter literalmente quem ela quisesse ela era divertida bonita e super independente enquanto ele era o completo oposto ela até tinha dito para os seus amigos que ela já havia visto o seu lado sombrio diversas vezes e que em uma certa ocasião ele chegou a ameaçá-la com uma arma quando ela tentou terminar com ele quando os dois estavam namorando já há dois meses Rachel percebeu que Josh ainda estava envolvido com Sarah porque pelo que eu entendi ele começou a namorar com Sarah primeiro já estava com ela um certo tempo e então depois ele conheceu Rachel e meio que continuou o relacionamento ali com as duas porém o Rachel achava que ele e Sarah tinham terminado porque ele tinha dito isso para ela o que nós sabemos que era uma grandissíssima de uma mentira ou seja e é aqui que as coisas começam a dar ali uma certa complicada na visão de Rachel Sarah estava tentando voltar com Josh sabendo que ele estava namorando ela então quando Sarah postava alguma foto com Josh que era o seu namorado Rachel via aquilo como uma forma de provocação mais tarde quando ela percebeu que os dois estavam juntos ou que eles haviam voltado considerando que ela achava que eles haviam terminado ela ficou com muita raiva e então ela terminou com Josh terminou seu relacionamento com ele e logo em seguida fez uma publicação no MySpace dizendo que ela conseguiria algo muito melhor e foi então que Sarah viu a publicação e viu aquilo como uma provocação de alguma forma e disse que ele realmente tinha conseguido algo melhor no caso alguém melhor insinuando que ela era melhor que o Rachel e agora citando o nosso famoso ditado daqui pra frente é só pra baixo com essa troca de farpas através das redes sociais Rachel conseguiu pegar o número do telefone de Sarah através do celular de Josh e passou a deixar várias mensagens de voz bem ofensivas onde atacava a aparência de Sarah e o fato de ela ter 18 anos e ainda ter um toque de recolher mas definitivamente Sarah não iria ficar quieta e a partir daí começou uma guerra online toda vez que uma postava alguma coisa a outra ia lá e comentava alguma coisa bem ofensiva e então elas mandavam e trocavam bastante mensagens de voz e com o passar do tempo ao invés da situação diminuir ela só foi piorando cada vez mais e se vocês acham que Josh estava interessado em amenizar o clima vocês estão muito enganados afinal ele estava amando aquilo duas garotas brigando por ele e duas garotas querendo ser as suas namoradas pra ele ele estava no paraíso e mais ele queria que elas brigassem cada vez mais então o que ele fazia ele chegava pra uma e falava que se ela realmente o amava ela iria lutar por ele Sarah começou a aparecer na loja da Applebee's onde o Rachel trabalhava e ela ia com algumas amigas e lá elas ficavam provocando umas as outras em uma certa noite Sarah chegou a derrubar a bandeja que o Rachel estava segurando e depois ela foi falar com o gerente dizendo que Rachel havia cuspido em sua comida o que realmente era verdade no dia 29 de agosto de 2008 Rachel enviou uma mensagem de voz pra Sarah onde literalmente ameaçava de morte nessa mensagem ela chegou a jurar que iria matá-la no meio tempo Josh começou a passar mais tempo com Rachel chegando até a morar com ela em um certo período enquanto ainda estava com Sarah e de alguma forma que eu não sei se algum dia eu vou entender ao invés de elas terminarem com ele e ficarem com raiva dele elas pegaram toda essa raiva que estava se acumulando e direcionaram uma pra outra eventualmente até a polícia acabou se envolvendo em tudo isso após em um certo dia Sarah e algumas amigas seguirem Rachel até o estacionamento do Taco Bell e começarem a atirar serpentina nela mais tarde Rachel disse que Sarah costumava passar na frente do seu apartamento onde começava a gritar para que elas começassem a realmente terem uma briga física e depois Sarah disse que o Rachel enviava para ela mais de 20 mensagens em um período de apenas duas horas e em todas elas ela estava ameaçando de morte então realmente a situação ali já estava em um nível muito complicado novamente não tinha muito que a polícia pudesse fazer a não ser tentar conversar com elas e ver se conseguiam ali fazer com que elas resolvessem suas diferenças já os seus pais não faziam a menor ideia de que tudo isso estava acontecendo eles sabiam que Josh não era um cara legal mas eles não sabiam que elas estavam literalmente brigando por conta dele e os seus amigos apesar de terem uma noção um pouco maior eles também não podiam fazer muita coisa a não ser tentar convencê-las a terminar com Josh o que também não estava acontecendo chegou um ponto em que todo mundo sabia sobre essa situação e algumas pessoas até incentivavam essa briga meio que tinha se tornado um super drama onde os outros adolescentes queriam estar envolvidos de alguma forma principalmente porque a grande maioria das discussões e trocas de farpas aconteciam no MySpace era bem raro chegar ao ponto de ser algo ao vivo de acordo com os amigos de Rachel ela tinha um histórico bem grande de brigas com outras garotas e ela sempre teve uma língua bem afiada então conseguia dar uma resposta super rápida mas geralmente essas brigas eram por telefone a grande maioria dos seus amigos não levavam essas ameaças a sério porque eles sentiam que ela só falava as coisas por falar e que nunca chegaria a fazer alguma coisa realmente pessoalmente então quando a sua briga com Sarah começou ninguém ficou muito preocupado eles apenas pensavam que essa seria mais uma briga normal que nunca extrapolaria dali mas infelizmente esse não foi o caso no dia 14 de abril de 2009 Josh prometeu tanto a Sarah quanto a Rachel que as veriam naquela noite e acontece que nessa semana Sarah e Josh não estavam muito bem eles estavam brigando um pouco e a situação estava um pouco complicadinha por conta de toda essa situação de toda essa briga dito isso elas já estavam um tanto quanto estressadas então quando ela chegou em casa e decidiu dar uma certa stalkeada em Rachel olhar o seu MySpace ela viu que Rachel havia feito uma atualização do humor onde ela dizia que estava amando o seu amor dando assim a entender que ela e Josh estavam muito bem então na mesma hora Sarah mandou algumas mensagens para Josh que diziam o seguinte Tanto faz Josh você fica bravo comigo por tudo mas não dá a mínima quando ela coloca algo ou diz algo você sempre acredita nela é como se não importasse o que eu faça porque ela é sempre muito melhor tudo que brigamos é sobre ela ou algo que tem a ver com ela e isso é péssimo eu odeio brigar com você eu te amo muito mas essa m***a dói depois que ela mandou isso passaram-se cinco horas sem nenhuma resposta então ela mandou uma outra mensagem dizendo que ele diz tanto que a ama mas que ele não tem nem a decência de pelo menos responder alguma coisa de volta pra ela e então duas horas depois ele respondeu apenas dizendo pra ela levar os filmes e ela realmente fez isso ela pegou os filmes que eles iriam assistir naquela noite pegou a minivan emprestada da mãe e então dirigiu até a casa da irmã de Josh chamada Janet Camacho pra que eles pudessem passar a noite ali só que antes de sair de casa ela também decidiu atualizar o seu humor numa space dizendo te amo baby como eu disse pra vocês Josh também tinha prometido se encontrar com Rachel naquela noite então como ela estava de folga ela ficou esperando por ele na casa dela só que ele nunca apareceu e então quando ela mandou uma mensagem pra ele perguntando onde ele estava ele disse que tinha que cuidar do bebê de sua irmã o que nós sabemos que era mais uma de suas grandes mentiras com isso Rachel aproveitou pra passear com seu cachorro e enquanto ela estava passeando com ele ela viu um carro dirigindo na rua e Sarah aparentemente gritando pra ela deixar o seu homem em paz e isso mais tarde foi confirmado por um dos vizinhos que disse que também ouviu isso visto que ele também estava do lado de fora do apartamento então quando ela entrou em casa ela decidiu ligar para o seu ex-namorado que era um homem chamado Javier Laboy e ele lhe disse pra ir pra sua casa porque lá ela ficaria tranquila e ninguém a procuraria porém antes de sair Rachel pegou uma faca na cozinha e a enfiou na bolsa mais tarde ela disse que só fez isso porque ela estava com medo que Sarah e seus amigos a atacassem então ela meio que utilizaria a faca apenas para assustá-los porém ao invés de ir direto para a casa de Javier Laboy ela decidiu dar uma passada na casa de Janet Camacho e foi então que ela viu a minivan de Sarah e só nesse momento que ela realmente soube que Josh estava com ela e não realmente cuidando do bebê de Janet conclusão Josh mentiu para ela pela milésima vez nisso ela mandou uma mensagem para Josh dizendo que sabia o porquê que ele realmente não estava com ela e ele disse que era isso mesmo que ele não gostava mais dela e mandou-a ir embora só que ela disse que não que só iria embora quando Sarah também fosse porém eventualmente ela acabou se cansando então ela foi embora e chegou na casa de Javier por volta das 11 horas da noite e a meia noite onde se encontraram também com um outro amigo chamado Dustin Grimes e de acordo com Javier e Dustin Rachel falou que queria matar Sarah mas ela negou tudo isso e disse que nunca tinha falado nada disso que na verdade ela só tinha levado a faca para se proteger e que os dois disseram que ela poderia ficar com eles porque se ela ficasse com eles ela estaria segura enquanto isso na casa de Janet Camacho Sarah concordou em deixar Janet e uma amiga dela no McDonald's considerando que ela ia embora e ela ia passar por lá então não tinha problema nenhum e a esse ponto o seu pai Charlie Ludeman já estava entrando em pânico porque já havia passado do horário em que ela deveria voltar para casa lembrando que ela tinha um toque de recolher às 11 horas da noite mas no caminho do McDonald's Sarah recebeu um telefonema de Rachel e colocou a ligação no Viva Voz para que Janet e a sua amiga pudessem ouvir tudo e nessa ligação Rachel disse que iria esfacar e começou a fazer várias outras ameaças antes de desligar o telefone e pouco tempo depois enquanto ainda estava em direção ao McDonald's as meninas se depararam com uma outra amiga que era uma menina chamada Ashley e então Ashley disse que ela havia acabado de ver Rachel Dustin e Javier na casa de Javier que era tipo a uma quadra de distância e no meio de tudo isso Sarah já estava espumando de raiva e toda aquela fúria acumulada de tanto tempo ela decidiu que ela queria finalizar aquele assunto de uma vez por todas ao chegarem na casa de Javier ele e Dustin estavam do lado de fora da casa e Rachel estava sentada no capô do seu carro enquanto fumava e de acordo com Rachel quando Sarah chegou ela praticamente atropelou com o seu carro e a partir daqui foi puro caos as duas começaram a brigar e Rachel fez questão de mostrar a faca só que aquilo não assustou Sarah e ela continuou indo em direção a ela e nisso as duas realmente se envolveram em uma briga física e em algum momento Rachel começou a usar a faca até que ela atingiu Sarah no coração de acordo com algumas testemunhas Rachel atacou antes mesmo que ela pudesse sair direito do carro e conseguisse se defender de alguma forma mas de qualquer forma todos disseram que tudo começou e terminou de forma muito rápida após o ataque Rachel saiu correndo e atirou a faca no telhado do vizinho e antes de morrer Sarah conseguiu se arrastar até o carro e então ela ligou pra Josh e disse tudo o que tinha acontecido antes de infelizmente perder a consciência e imediatamente Josh saiu correndo e foi em direção à casa dela pra conversar com os pais e contar o que tava acontecendo né que a sua filha havia sido atacada e de lá eles foram para o hospital Sarah Ludman foi declarada morta no hospital às 2h29 da manhã e os seus pais culparam Josh por arrastá-la para esse triângulo amoroso extremamente tóxico e disseram que ela não era o tipo de garota que procurava por confusão antes de conhecê-lo e agora a polícia estava lidando com um caso de homicídio ao chegar no local eles conversaram com todas as testemunhas e em algum momento da noite Rachel voltou e ficou fumando enquanto estava sentada em um banco que ficava na frente na casa de Javier só que a esse ponto ela ainda não sabia que Sarah estava morta ela então foi levada para a delegacia de painelas e lá ela contou tudo o que havia acontecido obviamente pela sua perspectiva e quando os detetives lhe contaram que Sarah não estava mais viva e que ela estava sendo acusada de assassinato em segundo grau Rachel começou a chorar e a gritar de desespero no fim ela recebeu uma fiança de meio milhão de dólares e permaneceu na prisão preventiva na cadeia do condado de painelas até seu julgamento terminar o seu julgamento começou no dia 20 de julho de 2010 e embora ela tivesse acabado de completar 18 anos na época do crime ela foi julgada como adulta durante todo o tempo a promotoria precisava provar que o assassinato de Sarah tinha sido premeditado e toda a história das duas garotas e de todo o triângulo amoroso com Joshua Camacho foram apresentadas ao júri a defesa argumentou que de acordo com a lei Stand Your Ground da Flórida o assassinato foi um caso de legítima defesa essa lei basicamente diz que se você estiver sob ataque você tem o direito de se defender e responder com força caso você acredite que a sua vida esteja sendo ameaçada porém Rachel levou a faca para a casa de Javier antes mesmo de saber que teriam a briga no julgamento Javier testemunhou e disse tudo que ele tinha visto mas ele não chegou a ver realmente o assassinato ele sabia que tinha tido uma briga e ele sabia que tinha acontecido tudo muito rápido mas ele não sabia dizer quem realmente tinha começado e como que tudo realmente tinha acontecido porém a irmã de Josh Janet e Dustin Grimes que era o amigo de Javier disseram que o Rachel foi quem começou tudo e como eu falei para vocês ela já tinha ido diretamente atacar Sarah antes mesmo que ela saísse do carro e na verdade isso pode ser comprovado considerando que foi encontrado uma grande quantidade de sangue dentro da minivan em que Sarah estava dirigindo quando Josh foi chamado para testemunhar ele admitiu que não estava levando a sério nenhum dos relacionamentos nem o seu com Rachel e nem o seu com Sarah e que na verdade ele via as duas apenas como amigas com benefícios e que não tinha exclusividade com ninguém pois é ele só falhou em comunicar isso para as garotas o legista do condado também testemunhou e de acordo com ele teria que ser utilizada uma grande quantidade de força para que Rachel conseguisse atingir o coração de Sarah com a faca que ela utilizou e ele concluiu que ela tinha feito tudo aquilo intencionalmente e que não não tinha sido um caso de legítima defesa e além disso o promotor também mostrou a faca e dava para ver que ela estava torta o que provava que todo o ataque tinha sido extremamente violento mas no fim as evidências mais fortes vieram da própria Rachel acontece que Sarah tinha salvado todas as mensagens que Rachel havia enviado incluindo aquelas onde ela ameaçava de morte além disso em uma foto postada por Sarah oito meses antes do seu assassinato onde ela estava com Josh em uma praia Rachel também fez um comentário dizendo que queria matá-la então realmente estava bem difícil acreditar que ela não tinha premeditado tudo isso e após deliberarem por apenas duas horas e meia o júri declarou Rachel Wade culpada por assassinato em segundo grau e a mãe de Sarah Gay Ludman chegou a pedir ao juiz uma sentença de prisão perpétua no dia 3 de setembro de 2010 Rachel que estava com 20 anos de idade foi condenada a 27 anos de prisão e ela continuou afirmando até hoje que foi legítima defesa e disse que não foi a única que deixou mensagens de voz ameaçadoras a única diferença era que Sarah salvava as que recebia enquanto Rachel apagava após o julgamento muitas pessoas começaram a acreditar que Josh também deveria ser responsabilizado de alguma forma considerando que ele era a pessoa ali que estava instigando essa briga e meio que colocando mais lenha na fogueira mas não existia nenhuma evidência para que ele realmente fosse acusado criminalmente disso aos olhos da lei ele não tinha feito nada errado afinal você não pode ser acusado criminalmente apenas por ser um traidor e mentiroso mais tarde Charlie e Gay Ludman entraram com o processo de homicídio culposo contra Josh por 15 mil dólares para que eles pudessem cobrir os custos do funeral e as contas médicas mas eu não sei que fim teve isso se eles ganharam esse processo ou não e hoje em dia Rachel Wade está cumprindo a sua sentença na instituição correcional de Lowell e em uma entrevista para a série Crime Investigation Facing Evil Rachel disse o seguinte eu gostaria que pudéssemos ter sentado e conversado e descoberto que valemos mais e apenas nos afastarmos dele ou confrontarmos com a situação antes de nos confrontarmos e eu gostaria que você sabe nós duas pudéssemos ter sido inteligentes o suficiente apenas para ir embora e perceber que merecemos algo melhor ela também disse que conversa com o espírito de Sarah todos os dias implora por perdão e que o seu grande sonho é que quando ela for libertada da prisão ela se casar com Javier Laboy e isso deve acontecer em 2035 quando ela tiver 45 anos de idade e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e caso você tenha alguma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tenho que trazer o mais rápido possível e caso você também tenha alguma história real de um caso criminal que aconteceu com você com sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeianoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia Noite e é isso até semana que vem